Olá pessoal eu vou fazer um vídeo rápido aqui para vocês na verdade é um unboxing rápido com alguns comentários sobre essas duas carretilhas que eu adquiri recentemente a intenção era eu adquirei um equipamento um pouquinho mais parrudo para utilizar com várias maiores na intenção de arremessar iscas maiores e de pegar peixes maiores também né e Enfim vamos começar aqui com essa carretilha da Cast King modelo Crixus ok E essa é uma carretilha bem acessível a pelo que ela oferece E aí você vê que ela é uma carretilha um pouquinho mais parruda que as outras que eu mostrei para vocês E aí e ela e tem um recolhimento aqui de 7.2 por para um então é basicamente a mesma velocidade de recolhimento da da Spartacus e da a Royale Legend né que eu mostrei anteriormente para vocês e o drag e o drag também é muito parecido né E aqui no drag ela tem o ponto a ponto e aqui no freio e de arremesso né ela também tem ponto a ponto e aqui na tomada de linha ela não tem o aquele clique né o e o sinalizador e eu acho isso muito bom e se você tiver atento aí e a você isso aí não vai te fazer diferença nenhuma né se você tiver atento ao seu equipamento e na hora da pesca isso não vai fazer diferença nenhuma e Oi e ela ainda vai ter uma operação mais a silenciosa né bom então principalmente com caetilha que às vezes dá uma cabeleira você tenta ajustes novos e tal e aparece uma cabeleira ali nos arremessos e eu acho que o drag aqui silencioso ele é melhor e a você vê que ela ela tem os knobs aqui diferentes com uma borracha e um EVA só que facilita bastante na hora do recolhimento te dá um conforto e uma segurança maior e um dos pontos que que aparece na vista explodida dela aqui e que eu já observei antes de comprar é que ela tem um conjunto de três rolamentos aqui no eixo do carretel então ela tem um rolamento aqui no freio magnético ela tem um rolamento aqui a onde fica a engrenagem né e tem esse outro rolamento aqui que fica no freio então provavelmente isso aí vai ajudar bastante na hora dos arremessos essas caetilhas são bem aliviadas então elas arremessam bem longe e e acho que isso é um ponto positivo delas ok vocês conseguem observar que aqui é interiço é uma construção bem reforçada é um freio magnético é um pouco comum né e enfim é basicamente isso aí a gente provavelmente vai fazer mais vídeos dela arremessando e tudo mais e em comparações com as outras caetilhas aí Gostei bastante é uma caetilha bem bonita e bem parruga ela tem bastante capacidade de linha isso é importante esse outro modelo aqui é a Cast King Speed Demon Elite essa aqui já é uma caetilha um pouco mais cara e ela tem dois diferenciais aqui básicos que me fizeram optar por ela uma é o sistema de freio centrífugo que ela tem e e permite pelo que eu entendi mais de 40 ajustes eu não vou abrir aqui agora mas depois eu faço um review específico dela aqui no drag ela tem o ponto a ponto aqui no freio também ela é bem silenciosa na operação e também não tem os cliques aqui no recolhimento tá na tomada de linha eu prefiro assim e e acho que aquilo não faz muita diferença não sei se observar os detalhes aqui tem alguns detalhes em carbono o knob aqui grande em EVA o corpo dela é é basicamente carbono aqui carbono aqui carbono e aqui o chassi dela né é em alumínio ok assim como a Spartacus ela também tem um um eixo e e um crank aqui em alumínio tá em duro alumínio e basicamente o principal diferencial dela que é a velocidade de recolhimento né que foi uma das coisas que me atraiu nessa carretilha então ela tem uma velocidade de recolhimento de 10.5 para 1 então isso aqui se refere a número de voltas né que o cartel dá a cada volta que você dá aqui na no no manete dela né então assim é uma carretilha mais parrodona também você vê que ela não é uma carretilha pequena e e e por que que eu escolhi esse recolhimento né porque a geralmente quando você faz arremessos mais longos aí e tal a você tem um um problema com essas carretilhas aqui que elas tem um recolhimento um pouco mais lento a por exemplo do que um molinete né no geral a maioria dos molinetes você consegue recolher mais rápido aqui do que com as carretilhas né ele tem uma relação maior e nesse caso aqui eles aumentaram bastante né inclusive essa carretilha aí é conhecida como uma das carretilhas mais rápidas aí para recolher que existem no mercado ok e isso torna ela bem parecida ao molinete com relação ao recolhimento ali né da linha então isso vai agilizar a sua pescaria ali e vai te poupar esforço né e vai então o o o o o o Obrigado.